Olá, tudo bem? Eu sou a Karina Varela e eu estou aqui com o Otávio Santana para falar um pouquinho mais sobre o Jakarta One Português, que vai ser a segunda edição do Jakarta One, toda em português, né, Otávio? Olá, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, falaremos um pouco de Jakarta e das tecnologias derivadas em um único idioma, né, português. Então, português, se eu não me engano, é um dos dez idiomas mais falados do mundo e ele não se restringe apenas ao Brasil, mas também Portugal, Angola, dentre outros países. Então, será uma experiência muito louca. Muito legal e a gente tem uma pessoa aqui já para dar um teaser do que está vindo e ele fala justamente português de Portugal, né, Otávio? Será que a gente vai lidar com ele? Fala um pouquinho mais sobre a pessoa que vai começar aqui agora. Olha, ele tem um extenso currículo, uma extensa experiência, ele trabalhou em empresa de tecnologia, hoje ele trabalha como Senior Consult e Principal Engineer da TalkDesk, uma empresa gigante em Portugal, português. Hoje ele é Jurg, da Jurg Coimbra, ele é um dos organizadores do J Nation, que é muito legal, um cara super gente boa e entende meu português mais do que eu entendo dele. Então, com vocês, o Bruno Batista. Olá, olá. Eu prometo não falar assim muito rápido em português, tá? Eu vou desacelerar um pouco. Obrigado. Até porque a gente quer ouvir mais do cenário do Jakarta E, que vai ser um teaser do que está por vir no Jakarta One, Bruno. Então, assim, eu já vou começar abrindo com uma pergunta, assim, já para esquentar, tá bom? Sim. Como você tem visto a adoção do Jakarta E na sua região, vamos dizer assim, pela Europa? Ou então, se você quiser falar, até no escopo global, né? Como tem sido a adoção do Jakarta E do seu ponto de vista? Eu acho que o Jakarta E continua a ser muito usado em grandes aplicações corporativas, mas tenho visto ser menos usado em projetos novos. Grandes iniciativas da Comissão Europeia, por exemplo, continuam a utilizar contêineres do Jakarta E. Mas, normalmente, em projetos novos de empresas privadas, visto que o Scrum e as pequenas equipas são muito populares, atualmente, essas empresas costumam utilizar frameworks mais orientadas a microserviços. É aqui que entra, por exemplo, o MicroProfile e algumas especificações do Jakarta. Como, por exemplo, a Persistence, a Transactions, o Context Dependency Injection, o Bean Validation, que, não sendo usadas num full container, são usadas em frameworks que acabam por usar essas especificações também. Nossa, que interessante aí. Esse ponto de empresas gigantes e velhas startups, né? Sim. E o Jakarta, ele tem um slogan, né? Que é a casa da Cloud Native. Então, na sua visão aí, como você acha que o Jakarta E dá suporte a essas aplicações que deverão rodar em ambiente de nuvem? Muitos vendedores acabam por dar suporte a containers Jakarta Air, notamente a Azure, por exemplo. Mas, a nível de novas especificações para a Cloud, eu acho que o Jakarta Air tem algumas lacunas. Eu acho que existe um bom complemento por parte do MicroProfile, mas creio que os vendedores de containers Jakarta Air, creio que devem puxar com mais força para especificações específicas para a Cloud e para facilitar o deployment e a utilização das especificações Jakarta na Cloud. Maravilha. Maravilha. Muito bom, muito bom. E aí, assim, considerando a popularização do MicroProfile na comunidade Java, em qual cenário você acha que o profissional tem que adotar o Jakarta ou o MicroProfile? Porque agora está crescendo, né? Está acelerando muito a adoção do MicroProfile. Então, por que usar o Jakarta? Eles não são exclusivos. O MicroProfile é usado mais em microserviços, mas isso não quer dizer que não seja possível fazer microserviços com o Jakarta Air. Conheço algumas aplicações de microserviços feitas com containers Jakarta Air e que funcionam com microserviços. Portanto, as duas especificações não são concorrentes. O MicroProfile, no meu entender, é um complemento do Jakarta Air. Nossa, bom. E agora vamos botar a imaginação para funcionar, né? Você, nós aí como desenvolvedores, queremos sempre o melhor e o mais fácil. E na sua opinião, o que podemos esperar as próximas versões do Jakarta Air? Ou o que você gostaria de ver mais? Sim, o que eu gostava de ver nas próximas versões do Jakarta Air era uma maior modularidade e independência entre as especificações para que existissem mais versões de mais profiles ou fosse possível fazer quase que um container as you need. Um container à medida que, com as especificações que consideram relevantes para determinada aplicação. e também uma maior integração com containers, com Docker, com os gestores de containers, como o Kubernetes. E também há algum trabalho, algum avanço em relação à observabilidade. Por exemplo, as métricas, os traces, que é algo que é endereçado no MicroProfile, mas que qualquer aplicação de larga escala ou que tenha muitas instâncias na cloud, acaba por precisar. E todos os containers da Jakarta Air, devido à sua dimensão, também iriam ganhar com este tipo de funcionalidades. Eu acho que é algo que eu gostaria de ver. Boa, boa. Bruno, além disso, de ser muito entusiasta, estão vendo a sua camisa, você também é do Programa Comit do Jakarta Air, né? Então, você vai estar aí organizando e dando sugestão de palestras, definindo quais palestras são interessantes para a grade. Então, ajuda aí o pessoal, quais palestras você acha interessante para o evento e o que conteúdo você espera de ver no evento, no dia 29 de setembro. Aquilo que eu gostava de ver no evento são palestras ligadas a microserviços, mas feitas de um ponto de vista que é mais do que, ok, um microserviço é um serviço com domínio relativamente pequeno. Gostava de ver palestras que explicassem a complexidade de desenvolver aplicações que utilizam microserviços. Porque os microserviços necessitam de muita automatização na infraestrutura para funcionar e todas estas automatizações que é necessário fazer, tanto a nível do build, como deployment, como de monitorização, tudo o que anda à volta deste contexto, para mim, seria bastante interessante. Nossa, mal posso esperar por ver. Pessoal, o Call for Papers está aberto, é só ir lá no site. Vocês já viram aí o que é que o Programa Comit está esperando. Diretamente do Bruno Batista. Bruno, muito obrigada pelo seu tempo aí. Agora eu estou ficando cada vez mais ansiosa pelo evento. E obrigada pelo esforço também na criação do evento. Muito obrigado para todos vocês também. Obrigada, gente. Encontro vocês lá no Jakarta One em setembro. Que dia, Otávio? Dia 29. 29 de setembro. Até lá. Tchau, tchau. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.